GFS Music é a música para sempre, bora? Vamos, né? Eu não posso mais ficar aqui a esperar Que um dia de repente você volte para mim Vendi o caminhão de carros apressado A passar por mim Estou sentada à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Eu existo Tem a chuva molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas Acabar Lentamente E a sombra Preciso Que eu existo Música Se você quiser E a sombra Que eu existo E a sombra Laralara 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 Obrigada! E agora do seu canal! Valeu! O que é isso?